Mais informações sobre uma tentativa de roubo que acabou em confronto ontem num bar na área central de Londrina, Rua Araguai. Está conosco ao vivo aqui nos estúdios do Primeira Hora, o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, que atendeu o nosso pedido ainda na madrugada, estava trabalhando demais. Obrigado, Heitor Dora, pela presença. Obrigado, Fernando. Bom dia, bom dia a você, bom dia a todos. Realmente, ontem aquela ocorrência que chamou a atenção de todos, estivemos especialmente no local e especialmente no hospital, onde nós falamos com o policial, o R. Rodrigues, pudemos conversar com ele, com seus familiares, ele estava bem orientado, conversei com a médica que o atendeu, ele teve um ferimento no ombro, um no antebraço e um ferimento no abdômen, na parte lateral. Três tiros, então, de raspão, mas leve, mas três tiros. Três disparos acertaram o policial, a gente realmente... Foi um susto, né? Mas foi encaminhado bem para o hospital. Do local do confronto, ele foi para o bombeiro ali do lado. Ali ele foi atendido já pelo médico do SAMU e por equipes do Corpo de Bombeiros. Naquele momento, o coronel Marafigo manteve contato comigo, já me dando informações do estado do policial. Certo. Daquele instante, eu fui direto para Santa Casa, que é para onde o policial foi encaminhado, para ter contato com o mesmo. Essa é a preocupação maior nossa nesses momentos, né? A vida, a integridade física do policial militar. Sim. Chegando lá, conversamos com ele, estava bem, estava lá no pronto-socorro, até tivemos um momento descontraído, né? Porque um dos disparos do abdômen pegou naquela gordurinha lateral, né? Que transfixiou no bacon, né? A gente até brincamos um pouquinho ali. E logo em seguida, eu fui até o local, onde ocorreu o confronto, para ver ali a cena do crime. No momento, ainda havia o corpo do suspeito no local, porque não tinha chegado ainda a criminalística. Então, é uma tentativa de roubo, Fernando. Sim. Onde quatro indivíduos entraram naquele bar. Aparentemente, um estava armado, foi o que caiu, que tombou mortalmente, e que levou o policial militar, que o conduziu para um canto. Naquele momento, o policial militar, vendo a circunstância, não havia outra conduta para o PM, preparado e treinado para aqueles momentos. Sacou-se a pistola e reagiu contra aqueles marginais, né? Na verdade, ele agiu em razão da função. Ele teve uma frieza, né, Coronel, para esperar o momento certo, né? Porque ali ele poderia morrer, inclusive, né? Com certeza. Poderia morrer. Sempre um confronto, Fernando. É uma situação muito complexa, muito tensa, muito confusa e muito rápido. Perfeito. Esse aqui é o policial, né? Esse é o policial militar. Ele até coloca a mão aqui. Parece que é o lugar que ele vai sentir, porque no ombro ali, ele nem... Coronel, o perfil desse criminoso, vocês já têm... Ele tinha tatuagens, a gente mostrou aqui, tatuagem, inclusive, daquele... Do Coringa, né? Que eles dizem aí, que diz que quem usa essa tatuagem... Olha aí, as tatuagens dele, ó. Diz que quem... Vida bandida, tem um cordão, estava no... Isso é no peito, essa tatuagem no peito dele, né? E tem uma outra, que vai aparecer na sequência aí, é a tatuagem que ele tem na perna, que dizem que quem tem essa tatuagem é quem mata, ou já matou, não sei, mata policial. Olha aí, ó. Eterno Alisson, o senhor tem alguma ideia? Faz a alusão aqui? E aí, a tatuagem que simboliza isso que a gente está falando, Coronel. Fernando, pelas tatuagens, pelas postagens nas redes sociais dele, que a nossa equipe de investigação já levantaram tudo isso, a gente tira conclusões da vida pregressa desse indivíduo. E também temos já levantamentos preliminares, ainda não pormenorizados, sobre a sua conduta no passado. Temos indícios de que ele praticou alguns crimes em Londrina, por conta da tatuagem mesmo, filmagens anteriores, comparadas com a tatuagem que ele tem agora, dá um indicativo de que é o mesmo indivíduo. Claro, tudo isso vai ser investigado no inquérito policial militar e também pela Polícia Civil para investigar os crimes que ele cometeu ou pós ter cometido. Mas a gente encara com naturalidade, com tranquilidade esse fato, é uma situação de ocorrência policial militar, graças a Deus o policial está bem, íntegro, e agora investigamos e as nossas ações continuam. Perfeito. Coronel, aproveitando a tua presença aqui no estúdio, vai ter uma reunião importante para discutir a questão do entorno ali da Catedral, o bosque, até com o padre Rafael Solano, que é o paroco ali da Catedral. O que vocês vão tratar nesse assunto e que tipo de ação a gente pode esperar da polícia por ali? Fernando, nós já lançamos essa semana passada, final de semana passada, a Operação Catedral com foco em interferir de modo positivo na nossa área de segurança naquele entorno, bosque e a Prata Bandeira, especialmente. Nós e toda aquela região central, que é uma demanda que chega para nós da ASIL e também da Catedral e de muitas outras pessoas. Com base nisso, já iniciamos ações pontuais, específicas e intensas para coibir pequenos delitos, pequenas ocorrências que têm incomodado as pessoas de bem, as pessoas que produzem, que trabalham e as pessoas que estão por ali, indo e vindo naquela região. Então, hoje nós vamos ali conversar com o padre Rafael Solano para realmente explicar o que estamos fazendo e colher de maneira pessoal e de maneira interativa quais são as demandas que o padre e toda a sua equipe têm para a Polícia Militar. Mas, sobretudo, um momento de descontração para que nós possamos também nos conhecer pessoalmente e eu me apresentar para o padre, o padre ter contato conosco e para que nós possamos realizar o trabalho, Fernando, de maneira específica e pontual, atendendo de verdade a demanda que chega para nós da população, que é quem realmente está passando por problemas e tem que contar conosco para a solução. Tá certo. Coronel, muito obrigado pela presença aqui e a gente espera que a polícia consiga prender aqueles outros três elementos que fugiram, que são perigosíssimos, né, Coronel? Inclusive, Fernando, usar a tua audiência para orientar esses três indivíduos que se apresentem. Este é o melhor caminho, que os três que podem estar nos vendo e nos ouvindo agora, ou alguém ligado a eles, vem de nos ouvindo, oriento para que se apresente à autoridade policial esse o melhor caminho, para que respondam pelo crime que eles cometeram. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Parabéns lá pelo trabalho aí de início lá no batalhão.